É Get Where With Me, ou seja, vai fazer uma aula de inglês. Arrume-se comigo, vamos começar com uma blusa... Nos pés vai ser bem simples mesmo, chuteira do seu site. Ih, deu um pão pra mim aqui. Esse cabelo meu tá bom não, esse cabelo meu eu tô deixando bem de cabeça quente mesmo. O que ficou ruim foi só por causa do cabelo. Ah, ficou ruim só por causa do cabelo mesmo, né? O jeito é tomar um banho mesmo, dar uma melhorada. Resultado final. Depois que você usa o clear, você fica com a cabeça fresquinha, igual vinagrete, até as roupas encaixam melhor. Não tem maneira melhor de você começar o seu dia com a cabeça fresca, limpo, cheiroso e sem caspa. Tô me sentindo o Cristiano Ronaldo. Tchau. Tchau.